Eu tô te avisando, pode anotar O povo quer e é ele quem vai ganhar Ele já tá eleito, ele vai assumir Respeita o meu prefeito, que ele é o melhor daqui Eu te avisei e ele ganhou Olha ele aí, meu prefeito estourou Eu te avisei que ele ia ganhar Olha ele aí, não adianta chorar Eu te avisei e ele ganhou Olha ele aí, meu prefeito estourou Eu te avisei que ele ia ganhar Olha ele aí, não adianta chorar É o Fabi da Estado É pra testar seu paredão Eu tô te avisando, pode anotar O povo quer e é ele quem vai ganhar Ele já tá eleito, ele vai assumir Respeita o meu prefeito e deixa de mimimi Eu tô te avisando, pode anotar O povo quer e é ele quem vai ganhar Ele já tá eleito, ele vai assumir Respeita o meu prefeito, que ele é o melhor daqui Ele é Sene trabalhando a representação O prefeito mais testado do Brasil Olha ele aí Eu te avisei e ele ganhou Olha ele aí, meu prefeito estourou Eu te avisei que ele ia ganhar Olha ele aí, não adianta chorar Eu te avisei e ele ganhou Olha ele aí, meu prefeito estourou Eu te avisei que ele ia ganhar Olha ele aí, não adianta chorar não, viu? Não chora não, não chora não Olha o meu prefeito aí É o Fabi da Estado Tocando no seu paredão Olha ele aí, não adianta chorar não, 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 não